Seguindo a linha do ombro, você vai decidir o tamanho da blusa. A minha vai ter 17cm. De lá de cima, de onde começa a blusa, até a linha da cava, você pode se basear pela essa costura aí. Você vai medir, no meu caso, deu 13cm de cava, que é do começo da blusa até o final da cava. Na parte de trás da cava, pra trás, eu decidi que eu vou botar 10cm e o espaço entre eles vai ser a parte cruzada da minha faixa, do cordão, que eu vou passar aí atrás, certo? E a próxima medida é a altura do cropped. O meu vai ter 20cm de altura. Pronto, essas são as medidas, você vai anotar e vamos lá pro papel. Com o papel dobrado assim, você vai botar a primeira medida, que é aquela de 17cm, mas dividido por 2, vai ser 8,5cm. Por que dividido por 2? Porque o papel tá dobrado ao meio. Descendo assim, com essa inclinação, você vai marcar a cava de 13cm. Depois da cava, você vai marcar a altura de 20cm, a altura você marca lá do início da blusa até o final, e aí você vai esquadrar essa linha, a partir do 20cm. E ali embaixo, você vai descer essa linha da cava e encostar na altura da blusa, porque essa parte aí é a parte da frente, eu até escrevi. Aí a parte fica da frente. E aí na lateral, você bota 10 embaixo, 10 em cima e vai só fechar, certo? Que aí é a parte que já vai pra trás da blusa. E pronto. E agora você vai ter que fazer a cava, certo? Então você vai, a mão livre mesmo, e vai desenhar a sua cava. Porque se ele ficar muito reto assim, ele fica ruim de costurar e também não fica tão bonito. Tem que ser uma cava aí. Então você desenha uma cava, aí pode ser a mão livre mesmo, e pronto. E aí você vai acrescentar a margem. Eu acrescentei margem de 0,5cm, porque eu tô trabalhando com malha. Como malha estica bastante, então 0,5cm é o suficiente. Daí eu alfinetei pra não sair do lugar, já que tá dobrado, e aí eu só cortei. E pronto, gente. Depois de você cortar, você já tem o seu molde em mãos, e vamos lá pra confecção. Você vai pegar o tecido, a sua malha, a minha malha suplex, vai posicionar com a malha dobrada, e o molde dobrado também, você vai só marcando e vai cortar. Pronto. Depois de cortado, já temos um lado, que vai ser o lado preto. E agora eu vou pegar outro tecido, que é um crepe, que ele também tem elasticidade. Os dois precisam ter, certo? E aí eu dobro o tecido, boto o meu molde em cima e corto. Já temos parte da frente e parte de trás, né? Que vão ser dupla face, você vai poder usar das duas cores. E aí eu peguei uma faixa de 90cm por 4. E aí eu vou dobrar ela ao meio, vou costurar ela inteira, e depois vou desvirar. Que essa é a parte que vai ser a alcinha e que vai cruzar na parte das costas. Então você costura, certo? E aí pronto, ficou assim, ó. Dois cordõezinhos pra gente montar como detalhe. E agora eu peguei oito cordõezinhos desse, que eu não sei o nome, mas você pode fazer direto do tecido, certo? Que é por aí que vai passar aquele cordão. Então você pode fazer de outro material. Daí eu peguei estampa com estampa e posicionei assim, um de frente ao outro. Lado certo com lado certo. Vou pegar as minhas faixinhas pequenininhas, esses cordõezinhos, e vou começar a posicionar os quatro, deixando o espaço lá embaixo, porque vai ter costura lá embaixo, certo? Costura embutida. E você vai fazer isso dos dois lados. Lá embaixo você tem que deixar um espacinho pra gente costurar. E pronto, agora a gente vai pegar os nossos dois cordõezinhos, vai posicionar ali onde vai ficar a alça. E aí você vai alfinetar e vai posicionar a outra parte assim por cima e vai costurar aí onde eu estou mostrando. Daí eu mostrei na máquina como foi que eu fiz, ó. Ele é um pouco mais difícil de costurar do que o tecido, porque ele não é tecido, ele é como se fosse uma borrachinha por dentro. Então eu tive que ir segurando e ir costurando. E aí eu tive que passar mais de uma costura pra ele fixar bem. E pronto, ficou assim, ó. Os quatro posicionados. E agora a gente vai botar essa alça pra dentro e vai costurar deixando um espacinho pra gente desvirar. Então, depois que eu costurei, eu vou desvirando com muita paciência pra não rasgar, certo? Depois que você descosturou todo, ficou assim, ó. Agora a gente vai fazer um pêssego ponto nele inteiro e vai fechar aquele buraquinho também que ficou aberto. Então, nessa parte aí, você vai posicionar as dobrinhas de mais ou menos meio sentimento pra dentro e vai passar uma costura nele inteiro. Pra costura ficar dos dois lados. Ficar aparente, ficar uma costura bonita dos dois lados. Ó, como eu tô fazendo. Pronto, ó. Eu mostrei como ficou, ó. Ficou todo embutido. A única parte que mostra a costura é aí embaixo. Uma costura reta, bem discreta. Certo? E pronto, gente, ó. Depois disso tá pronto. Agora você só precisa cruzar ele, né? Ir cruzando. Pode fazer outro tipo. E agora vamos pro resultado final. E agora vamos pro resultado. E agora vamos pro resultado. E agora vamos pro resultado. E agora vamos pro resultado.